Música Muda-me, muda o meu coração Quero ouvir tua voz Entender teu que Molda-me Molda o meu coração Como um vaso Nas mãos do ordeiro Cabe um coração De tarde Tira o coração De pedra Quero estar No centro Durantou bondade Muda-me Senhor Muda o meu coração Muda-me Senhor Muda o meu coração 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 Quero estar no centro da Tua vontade Muda-me, Senhor Muda o meu coração Muda-me, Senhor Muda o meu coração Postar nos Teus pés Me relo, ó Pai Cobra em mim, meu querer Muda meu ser Muda-me, Senhor Muda o meu coração Muda-me, Senhor Muda o meu coração Postar nos Teus pés Me relo, ó Pai Cobra em mim, meu Deus Muda o meu coração Muda-me, Senhor Muda-me, Senhor Legenda Adriana Zanotto